Música Estamos aqui hoje, sabadão, numa mega ação social na Regional ABC, junto com nossos irmãos do Extremo ABC, a intenção é arrecadar mil cestas básicas para as pessoas carentes. Contamos com a sua ajuda, porque a fome tem nome e a fome não espera. Quem tem fome, tem fome hoje. Valeu! Música Aí irmão, que eu pude ajudar hoje aqui. Bom dia, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, viu? Bom fim de semana. Falou, valeu. Obrigado, bom fim de semana. Deus abençoe. Cara, insanos é isso, né? É você fazer o bem sem olhar quem. E hoje nós estamos assim, rumo às mil cestas básicas, né? Valeu, prazer, insanos. Música Nós dos Santos MC estão fazendo a nossa parte. A fome não espera. A gente precisa ajudar pra fazer uma sociedade melhor e tentar ajudar quem mais precisa. Então nós estamos indo onde muitas vezes o Estado não está alcançando, a igreja não está alcançando, e as próprias comunidades que têm passado por tantas dificuldades em razão dessa pandemia que aflige o mundo todo. E se estiver precisando de ajuda, conte conosco, entre em contato com a gente, para que possamos alcançar você e quem está precisando. Sozinho, o problema é seu. Junto, o problema é nosso. Prazer, insanos! Música Música